Essa música faz parte do CD Grupo Sensibilidade Todos online aí, se liga aí Já te falei que eu sou fã da batucada Não vai ter jeito, cê vai ter que entender Você já sabe, sempre fui da madrugada Ficar de cara feia não vai resolver Já te falei que eu sou fã da batucada Não vai ter jeito, cê vai ter que entender Você já sabe, sempre fui da madrugada Ficar de cara feia não vai resolver A gente tem que se entender Eu tô na pista pra curtir o samba Se quer amor, se quer sambar Se quer brincar, segura a sua onda A gente tem que se entender Eu tô na pista pra curtir o samba Se quer amor, se quer sambar Se quer brincar, segura a sua onda Se quer brincar, segura a sua onda Já te falei que eu sou fã da batucada Descibilidade, nova metrô, tamo junto Se quer brincar, segura a sua onda Já te falei que eu sou fã da batucada Não vai ter jeito, você vai ter que entender É mulher, não pega meu pé não, hein Fã da batucada, grupo Sensibilidade, nova metrô, é tudo nosso Vamo que vamo